A CIDADE NO BRASIL Ser assim não tão sujeita a tédio Pode a vida girar em torno da norma E por norma gerar matéria de interesse Pode a mera matéria ser mais do que a forma E essa vida não ser só o que parece Pode um tipo banal com miopia Pés embora tanta diopetria Ter olho de lince e total perspicácia Para as coisas da vida com imensa graça É óbvio que não Mas há de valer o ingresso Ver ao vivo o embaraço Do moço ali entalado A partilhar a história Dos seus dias sem glória E ainda a tentar desenhá-los Mulheres, motas e cavalos Donzelas, motas e equidos No último caso disparam-se uns vídeos Senhoras, motas e curseiros E o rapaz aliás papai Madames, motas e montados Que cartigas tão bem esgalhadas Mulheres, motas e cavalos 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 Mulheres, motas e cavalos